E aí Caralho, o armas é mais produtivo sempre. Armas não tinha, mas caralho. É, colete nível 2, capaceta, o caralho, é foda-se. Banha tudo para a frente. Foda-se meu, eu não tenho uma mochila. Nem eu. Não estamos bem longe da zona ou não? Ataque-me colete nível 2 se quiseres. Não tenho espaço se fosse para o caralho. Sabe? Já vou buscar o colete. Não tenho uma mochila. Outro colete nível 2 aqui. Estou aqui. Estou aqui, já vou aí. Lachas, avisa-me. Hum? Lachas, avisa-me. Uma capa, finalmente, caralho. Uma capa e o M16, na mesma porta, dentro da puta casa de banho. Tem noção? Era aquela casa com garagem, não era? Que disseste que tinha o colete. E agora não tenho espaço nenhum para as balas. Tu não beija a puta da minha vida. Preciso de uma mochila, meu, rápido. Vamos lá matar-te na... Foda-se. Tenho mais para este lado da cidade que assim tu estás fazendo o tom de nada e eu do outro. Ah, mas eu preciso já de uma puta da mochila. Vou deixar aqui as balas todas, não é? Tenho aqui uma mochila nível 1. E aí, deves apanhar mais alguma perto, de certeza. Ah, está-se bem. Está aqui passos. E aí, gente? Ya. Está aqui, no cima desta casa. Espera aí que eu vou ter contigo. A vermelha? Onde estás encostado? Onde? Eu estou dentro, eu estou dentro. Estás a ouvir o mundo? Está em cima. Está na parte de cima. São dois gajos. Onde estou? Está na parte de cima. Não está em final. Não está nada. Estou bem, nada. Estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Ninguém. Prometa Deus, Bet. Faltou agora cá para fora. Foi eu, meu? Não está. Estava mais. Fora, fora, para da cidade. Oh, onde caralho? Para o lado esquerdo. Para o sul, ele está virado para mim e para o sul. Lá fora da casa. Está vir para a minha beira? Deve ter aí outro, cuidado. Para o lado esquerdo. Estás a vê-lo? Não é. Morreu de logo. Estava só a zoom. Tem um monte. Tinha uma mochila? Tem, tem. Aleluia, foda-se. Tem aqui uma vez quatro, queres? Não precisares, quer? Então fica, fica, fica. Para bem, mas vem um dosado aqui. Temos de começar a ir para a zona que já está a vir e... Vocês têm alguma arma de... Minha M16. Eu tenho apanhei as balas, mas posso dar algumas se quiseres. Fica com ela. É que eu tenho a capa, mas tenho muito poucas balas para a capa. Tens balas da capa? Não, tropa a capa e dá umas balas só. É que eu tenho que ver balas de cinco. Pronto, fica com a M16 e traz umas balas da capa, porque eu fico com as balas da capa. Onde é que está o gacho? Está aí, mamãe, na... na... no meio, no meio onde tu estás. Pé da puta ou o homem? Mamãe, ao pé do muro, velho. À beira do muro. Aí, mamãe, à tua frente. Claro, cá, na estrada. Pode falar aqui. Tá aqui. Dá-lhe um carro, vora. Ei! Mas eu estou a sair um carro, podemos fazer a luta, à vontade. Estás a ir buscar o carro já, hein? Já. Estás o carro para aqui. . E aí . . . . . . Isto de flechas, não? Sim, na minha casa onde eu estava, é no topo. Estás? Onde estava? Olha o que eu coloquei no outro. Eu passei no outro. Não, está a chover. Está vermelha, não é? Sim, está lá no topo. Agora, dava-me jeito, era uma milha vezes quatro, sabes? Queres ficar com a minha? Não, não, eu tenho uma vezes dois, por isso é que eu tenho essa. Se você estiver jogando, precisava apanhá-la para mim. Vem aqui. Vem aí, azul. Vem? Bora, bora, bora então. Pegas-te do carro? Valente passar ao lado da escola. Agora, só o GM passamos este mundo todo, a ver. . Queria estare-se, para aí, em cima. Oi! Vai asa! Isso! Vamos matá-los se eles têm Snipers! Eu vou meter! Eu tenho medkit! Preparado! Estás a ir a pé? Os vejo! Estou a ver se os vejo! O próximo! Devem vir aqui para este lado, de certeza! Ou então foram para baixo, para ir para o pósforo? para a outra zona não, que é o mais certo. Vamos embora nós para a zona também e apanharmos os gajos lá. Ainda é um pedacito. Eles devem estar por aqui, oh caralho, certo? Sabes? Estão para ali ainda, para as casas. Ih, está ali matando-se. Não vejo ninguém, cara. É nas casas. Ou no armazém, não é? Não vejo nada, meu. E andamos. Mas também daqui em pouco vamos conseguir fazer, vá. Tu se calhar... Olha, estou a vê-los, estou a vê-los. Estão à beira do muro. Vou disparar. Aonde? Ok? Aqui é à beira do muro mesmo. Está mesmo em baixo. Oh, do que tal? Está mesmo aqui encostado no muro. Qual muro? Não sei o que é que estás a falar, não é? Aqui em baixo. Estás a vê-los? Estou a olhar para trás da casa. Olhando no muro. Muro aqui em baixo. Estás a vê-los? Não, mas a carreira era ruim. Já levei uma do lado direito, ui. Matei. Um gajo morreu. Morreu, morreu. Ele foi uma... Olha. Foda-se, pá. Ele foi uma puta de uma perdoada que até desendei, que é diferente. Ele é da puta. Valeu. Ele é da zona, velho. Podíamos ir embora, sabes? Ok. Vou ir para cima. Vou com dois tiros. Ou três mesmo. Descobarmos na zona, por ele. Agora morremos os dois. Está ali em baixo, ele está a correr, continua a correr, ah não, mas para a direita. Ele vai por aí. Vira para a direita, vira mais para a direita, vamos soltar matá-lo. Estamos indo para os dois. Vamos indo para a zona, o gajo vai ir por ele no meio das casas, ele vai correr feito cão. Queres ir já a caça? Já. Estamos na zona. Onde é que ele está? Ele estava a ver daí, dessa direção que estás a olhar. Não é mais para dentro, ele tem que ir para aqui. Ele vai ficar a soro, porque ele vem... Eu estou meio de vida, mas não tenho tempo de pôr. Tens moed kit? Tenho, tenho, só tenho um tipo de tempo de pôr. Tem um monte de pôr. Já dá para ser por aqui. Não tenho que deitar daqui. Foda-se, mas está a brincar comigo? Se calhar já morreu o gás. Vamos para aqui para a casa. O nosso carro onde é que está? Olha, rede, rede, rede. Está aqui uma casa aberta. Olha, o que é que temos que andar mesmo? Temos que arranjar um carro. Será mais vale buscar o nosso carro não? Anda, anda cá. Vamos chegar aqui. Fiz um angle. Estou ouvindo um gás. Vou passar a área 150 para sopar esta zona da casa. Não dá. Fora? Fora. Posso ir para o meio da estrada. Ele está a correr já, com certeza. Foda-se a sério que vai acabar na puta da ilha. Estou a correr já. Não dá-se. Não dá-se. Não dá-se a correr. Isso está aguda de casa, é o cará do carro. Foda-se a câmera. Não, pois é por isso é que eu digo. É que agora vamos de costas para as casas. Vamos começar a levar aqui o lebre agora. Porque até dói. Não, lá está a frente do lado direito. Onde? Onde? Lá direito, são dois. Os dois estão indo lá. A frente do lado direito estão para a W. Estar agora a subir o monte deles. A frente do Odis. Estás a vê-los? Mas anda por aqui. Estás bem longe de mim. E um gajo ia mais direto para a zona. Está e não chegamos lá. Tu és toro. Nunca. 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 Nem em 50 milhões de anos. Estás a ver alguma estrada? Eu não. E para a beira da estrada a ver se arranjamos o carro. Eu não sei mas o que é. Estás no meio do mapa. Só tenho um medkit no possível. Ah tenho um medkit. Devias começar a ir a pôr a Manager Drinks. Eu tenho um. Tem aqui uma estrada mas não sei até que ponto. Terá um carro a nossa espera. Não. E a verdade é só uma. É que não tenho. É que tenho uns gajos que estão a vir na nossa direção. Então ao menos vamos matar os gajos. Os gajos estão a vir na nossa direção? Sim sim sim. Estão lá em W. Estás a vê-los? Não. Estão lá em W. Estão a passar o fio. Estão a passar o fio. Estão lá em W. Uó, amigos dá-lhe 3 tirores. Ele salvou um. E para o fio. E para o fio. É que nós vamos morrer mas ao menos f RH. Eu jogo aos outros também. Agora está aqui. Caralho, pensei que deram um gajo. Foda-se. Estou indo. Caralho, me foda na puta do inventário do caralho. Os gajos já vão estar a passar à tua frente. Traste aí, traste aí. Ia meu. Estava ali o outro já, também, cabrão. Mas eles também nos safam, xa. Não me parece, eu não me safava mais. Não. 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 Mandei vir de um... Os telemob... Mandei vir de um site... SPMall. Mall. M-A-L-L. E depois o resto das cenas vou por não me compro da Amazon. Estás a ver? Comple a Amazon porque podes comprar as cenas da China na mesma. Estás a perceber? Só que tens sempre a... A... A proteção, não é? Estás a ver. O GearBest também agora tens a proteção? Também tem proteção? Agora tem. Ah, se é sim. Então já a conversa fica diferente. Mas antes não tinha. Queres ir outro? Estás a ver. Ah, embora. Sem para dar-la. Esta stream sempre a rodar, cara. Os calhões. Eu não faço estas merdas. Isto é. Raw and Uncut, meu. Não há cortes, meu caralho. O que é, o que não é, não é. Quem gosta, gosta. E quem não vê, não vê. Ninguém vê, não importa. É isso, só ficar bem. Você não viu. Papá. Claro. Tchau. A secretária. Abão, parach,ורה. . 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 Podemos tentar, se não podemos tempo para voltar e cair para ali, não é? Vai cair para ter gente por lá Mais colegas Não tem nada Isto devia dar para dar mudros no ar, puto Isto devia dar para dar mudros no ar Só que um cara da melhor frente para tomar uma pantufada na venda Espera aí quantos? 2...3... Eu vou cair aqui Os armazéns? Não, não, naquela casinha há pouco Ora bem, um, dois 3 É eles? Normalmente são os pares Os dois estão a virar, não, um está a virar para trás, portanto é só dois aqui Tchau Tchau Will Tchau 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 Ah Não tem jipe meu Podíamos puxar os gás Virei aqui a armadilha Pá, tenho 60 paus Se consigo puxar apetido Ui, isso parece ser Feita contigo Levo uma granada só para cá Fais-me ouvir Fais-me ouvir Eu vou ter que me passar Com esta gente meu Então, o que é que se passa? Desfilhas da puta, não me sempre palagar A puta da net meu Quem? Com os caras do pessoal aqui de casa Coisa de ir para cima dele da vida Proxilo Veja Coisa de um coxí Vamos lá. Vamos lá. Está aqui uma mira x8, quer dizer que há de estar aqui uma car também, não é? E há bocado é que fui um jogo altamente, abro uma porta, uma car com balas e uma mira x4 ao lado. Foda-se, está bem caralho. Olha, eu só aqui numa casa também equipei tudo, só me falta a blusa da... da UMP. Preciso de dar uma mira, não? Pá, eu tenho uma redote se tiver de mar. Caso 1x4. 1x8. Faz uma delas. Estou a vê-los? Está lá. Traz nós, na casa vermelha e amarela. Está aqui? Só te viram a ti, não me viram. Ele está a entreter. Será que o outro gajo vem aqui pelo lado. Sabia. Está desse lado? Está. Opa. Opa. Isto é impossível. Isto é impossível. Dispararem com esta velocidade e não dar... Vamos passar com este show. Já está. Estou a ti. Está fora. Está do meu lado. Vai entrar um. O outro vai entrar pela frente. E aí. Já está. Neste. O outro vai entrar. O outro vai entrar. Existe você. O outro vai entrar. O outro vai entrar. Tá. Eu não sei de nós, nós estamos. O outro vai entrar. O que é Abraão? Acho que eles venham um bocadinho mais à frente. Está bem. Olha lá velhinho, vou tomar uma abanhoca. Vou comer qualquer merdinha e já é bem que está bem. Quero chegar um bocadinho e não tomei bem. Está já.